e tudo bom pessoal lá vou eu gravar um vídeo rápido aqui para vocês porque sempre que sai alguma notícia as pessoas deturpam do jeito que elas querem elas não entendem de legislação e muito menos de como as coisas funcionam e aí saem falando um monte de coisas e criando um monte de expectativas nas pessoas isso me preocupa bastante porque quando você cria expectativa em alguém que você já está há muito tempo muito tempo esperando uma possibilidade para se regularizar em algum país qualquer país você tá mexendo com algumas situações internas dessa pessoa que são muito delicadas então a gente tem que tomar um pouco de cuidado vou ler aqui para vocês hoje o fervor da manhã foi a questão da medida do joe biden concedendo aí um tps né um temporary protected status para a pessoas que estão há mais de dez anos aqui dentro dos Estados Unidos ou seja a notícia que veio que chegou até mim e um monte de gente me mandou uns Nossa senhora mandavam vídeo publicações e posts de pessoas que não são advogados não tem a menor ideia do que eles estão falando então colocando ali a quem tá mais dez anos Estados Unidos vai se regularizar eu vou ler para vocês aqui um artigo do Washington post depois eu vou trazer para vocês a regularização a regulamentação perdão o que quais são os critérios quais são as formas de admissibilidade para você ver se você se encaixa para quem não sabe do que tá acontecendo hoje presidente Biden anunciou nesta terça-feira um novo programa de imigração que oferece um caminho para a cidadania de centenas de milhares de imigrantes que estão ilegalmente no país e são casados com cidadãos americanos ponto vamos interpretar esse primeiro parágrafo da notícia primeiro não é um caminho para a cidadania é um caminho para regularização para chegar na cidadania a pessoa precisa primeiro se regularizar dentro dessa regularização ela pegaria um green card dentro desse green card ela pegaria um caminho para a cidadania tá então quer dizer primeiro a interpretação aqui ela 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 tem que ter uma lógica óbvio que o jornalista aqui ele quer pintar o palhaço de colorido tá mas isso aqui é o que vocês podem interpretar mas ele já traz uma informação importante aqui é centenas de milhares de imigrantes que estão ilegalmente no país e são casados com cidadãos americanos opa a legislação diz hoje hoje era diferente agora é assim tá agora não já tem um tempo bastante tempo que assim se você foi inadmitido perdão se você foi admitido nos Estados Unidos irregularmente ou se você entrou nos Estados Unidos irregularmente não passou por um border não passou por uma inspeção não passou por um agente não teve um visto você está ilegal nos Estados Unidos que é diferente de indocumentado indocumentado é quem ficou em overstay e legal é quem pulou o muro veio pelo México tá ou pelo Canadá ou nadando e quando eu falo nadando eu não estou brincando porque realmente acontecem pessoas que chegam via barquinhos aqueles barquinhos botes chegam perto da praia pulando o bote vem nadando tá se o tubarão não comer pessoa pôs o pé na praia e aí antigamente essas pessoas elas tinham waiver quando elas se casaram com americanos não tem mais então hoje se a pessoa estiver casada hoje não até ontem hoje já é diferente se até ontem a pessoa estivesse casada com um americano e ela tivesse entrado ilegalmente pelos Estados Unidos ela não conseguiria se regularizar dentro dos Estados Unidos a ter que sair cumprir o tempo do bem fora depois voltar para os Estados Unidos tá fazer entrevista consular e tudo mais depois ela voltava para os Estados Unidos com esta medida do Biden ele quer regularizar isso então é para estas pessoas não é para quem está nos Estados Unidos há 10 15 20 anos casado ou solteiro ou que se divorciou ou que quem quer que seja ok lembra que Biden planeja promover o anúncio na Casa Branca ao lado de membros do Congresso defensores da imigração e cidadãos dos Estados Unidos que por causa de regras de imigração arcaicas não na verdade não são arcaicas o arcaico o que era muito antigo permitia depois é que não permitia mais tá não puderam patrocinar seus cônjuges para obterem green cards então era assim mudou voltou a ser como era e agora mudou novamente ok vai mudar novamente o programa tem potencial de beneficiar imigrantes que vivem no país a pelo menos uma década oferecendo-lhes permissão de trabalho proteção contra a deportação e uma rota para que possam solicitar green cards que é o caminho para a cidadania foi que eu falei no primeiro parágrafo tá agora ele tá dizendo aqui no primeiro ele deu aquela pintada de colorido no palhaço depois ele foi explicar olha veja não é bem assim não é um caminho para a cidadania é um longo passo até chegar na cidadania o processo de inscrição deve ser aberto até o final do verão verão lembre que nós estamos entrando no verão aqui nos Estados Unidos tá em junho nós estamos no verão julho agosto isso é tudo verão disse um funcionário do governo o tamanho do programa o tornaria uma das maiores iniciativas de imigração iniciadas nas últimas décadas rivalizando apenas com o programa de ação de ferida para chegada na infância que o ex-presidente barack obama criou para beneficiar os dreamers em 2012 lembra o daca também é um tps tá mas isso é o que me preocupa um pouco aqui quando a gente fala em tps que é o status temporário a gente começa a olhar uma série de outros problemas que se desenrolam vocês viram quantas vezes os dreamers né essas crianças que vieram para cá que essas pessoas são adultos são já bem adultos mas as pessoas que vieram para cá quando crianças até hoje eles ficam na mão do governo vai renovar o daca não vai renovar o daca não vai perder status tem que ir embora essas crianças essas pessoas esses adultos hoje eles são totalmente reféns tá então eu espero que essa regulamentação não torne os cônjuges dos cidadãos americanos que estão aqui há mais de 10 anos e casados com um cidadão americano que que essas pessoas não não fiquem também como reféns como são os os dreamers do daca ok o street jr relatou anteriormente que biden estava considerando o programa para cônjuges ou seja eles estão dizendo aqui ó nós já cantamos a bola lá atrás na verdade todo mundo já tinha cantado essa bola lá atrás duas semanas atrás biden anunciou em uma aposta eleitoral para reduzir a travessia de legais uma das suas políticas de imigração mais rigorosas até hoje concordo uma proibição total de asilo para imigrantes que cruzam a fronteira ilegalmente os assessores do presidente pensaram por meses que para evitar e a irritar ainda mais eu tô traduzindo do inglês para o português então às vezes eu travo que eles invertem aqui para evitar irritar ainda mais as pessoas que defendem a imigração e os eleitores latinos com membros de família sem status legal novas restrições na fronteira poderiam ser acompanhadas de um incentivo para beneficiar imigrantes de longa data já vivendo nos estados unidos ou seja eu vou continuar lendo tá mas eu vou fazer um parágrafo aqui para vocês entenderem é aquela velha teoria do bate a sopra tá ó nós vamos fechar a fronteira não entra mais ninguém aqui pedindo asilo eu acho que está certo certo já devia ter feito isso há muito tempo vamos fechar a fronteira quem quiser pedir asilo espera pede lá fora e entra com autorização já perfeito concordo com isso tá eu acho que isso é legal foi feito 100% dessa forma não ainda a gente tá vendo tem alguns vazamentos de fronteira aqui bem menores do que eram mas ainda são números significativos então vamos vamos enxergar a sua realidade porém bater nessas pessoas no momento que nós estamos numa campanha pré-eleitoral não é a coisa mais interessante então seria legal fazer um olha eu vou parar com esse negócio aqui mas eu vou conceder outra coisa aqui que vai ser mais legal e eu concordo que essa outra coisa aqui é muito mais legal do que deixar esse monte de gente entrar tá tem pessoas aqui que estão casadas com americanos há muitos anos tem pessoas que estão aqui há 10 anos se essas pessoas voltarem para os seus outros países muito provavelmente elas não tem nem como recomeçar a vida delas então essas pessoas deveriam sim ter aí uma certa prioridade e isso sim foi uma coisa bacana a questão de fechamento da fronteira já deveria ter acontecido há muito tempo atrás tá então vamos continuar a equipe do presidente se concentrou na ideia de fornecer alívio migratório para cônjuges porque uma versão anterior muito menor do programa já existia há uma década para famílias militares tá isso aqui já é que acontecia em outra situação de acordo com pessoas familiarizadas com as discussões seus assessores também aponta uma pesquisa interna no partido democrata que mostram que a maioria dos americanos apoia esta concessão óbvio que a maioria de qualquer pessoa é consciente e com um pouquinho de coração dentro do peito ela vai falar poxa o cara tá aqui há 10 anos casado com uma americana ou casado com um americano tem filhos nos Estados Unidos e na família inteira ele é o único que não tem documento e corre risco de ser deportado óbvio que isso precisava ser revisto tá óbvio isso tinha que ser tinha que mexer nessa situação tinha que regularizar eu espero que regularize que não seja de novo um TPS que é como é o DACA tá o novo programa também tem o benefício de atingir uma população que os defensores de imigração disseram a casa branca que sentia-se negligenciada embora a administração tenha criado várias novas iniciativas para conceder permissões de trabalhos a mais de um milhão de imigrantes recém-chegados os imigrantes sem status permanecem nos Estados Unidos há décadas principalmente mexicanos que não foram beneficiados com esse benefício com essa possibilidade mesmo se um imigrante que entrou no país pela fronteira do sul se casar um cidadão dos Estados Unidos hoje a lei diz que ele primeiro deve deixar o país por 10 anos e depois se tornar elegível para um green card retornar para os Estados Unidos foi o que eu expliquei para vocês no começo do vídeo o novo programa de biden é baseado em previsão da lei que a imigração conhecia como parol imprei em place parol impreis que essencialmente permite ao governo admitir esses imigrantes legalmente anulando sua entrada ilegal agora vamos falar sobre os requisitos tá requisito um publicado hoje pelo eila elegibilidade estar nos Estados Unidos a sem visto sem admissão ou sem parole ou seja pulou muro caiu e ficou tá segundo requisito estar fisicamente e constantemente nos Estados Unidos há mais de 10 anos lembra a data base é 17 de junho de 2024 então tem que estar dentro dos Estados Unidos Unidos há mais de 10 anos contado dessa dessa data base dessa data base estar casado com um cidadão americano antes de junho de 17 de junho de 2024 ou seja se você se casar hoje com um americano com um americano hoje já não vai ser mais beneficiado tá mesmo que você esteja nos Estados Unidos há mais de 10 anos hoje você não vai ser mais beneficiado porque só vale para pessoas que se casaram antes do dia 17 de junho de 2024 por último não ter antecedentes criminais de qualquer espécie são esses requisitos básicos imagino que a gente deve ter algumas outras novidades a partir da semana que vem eu vou trazer para você se a gente tiver alguma outra novidade se você tem um desses requisitos aqui tem esses requisitos na verdade está nessa situação casado com americano daqui a mais de 10 anos não tem antecedente não teve entrada é via fronteira é a sua possibilidade de regularizar sugiro que você converse com um advogado de imigração da sua confiança e ele vai saber te orientar direitinho quais são os passos quais são os critérios e como você deve resolver essa questão mais rápido possível tá bom grande abraço a todos fiquem com deus obrigado